edição do concurso de dança bounce. Esta é a festa onde vamos nos poder divertir com todos os participantes e vamos poder ver também muita coisa bonita e falar com muita gente interessante. Vamos entrar? E Dinamine, animada para hoje? Minha querida, hoje vamos dançar. Sim, é uma produção da Samba Comunicação. Todos os funcionários e colaboradores estão cá presentes e convidados. E por que não cada um mostrar o seu momento bom? Depois de termos saído da gala de encerramento, viemos precisamente aqui para confraternizarmos. E este After Par vem mesmo para nos descontrair de todo o trabalho levado ao longo dos três meses. Gostei muito do teu inglês, senhora. Diz lá outra vez? After quê? Eu falei mesmo o quê? Esta festa é como se chama After quê? Eu te falei o quê? O que vocês acharam dessa segunda edição do bounce? É uma ótima iniciativa porque está com certeza a dar uma nova imagem à dança como arte. Isso é bom principalmente porque é um projeto que engloba jovens. Portanto, é de louvar a TPA2, o grupo Samba, pela iniciativa. Faz com que os jovens interessem-se mais pela arte, que é a música, a dança. E nós estamos aqui para dar maior força. Você tira a mão, tira a mão da minha xuxa, não pega no meu bumbum, não me pisca o olho. Eu sou moça direita, moça direita, eu sou moça direita, moça direita, eu sou moça direita. Já pensaste em inscrever-te no bounce? Não, não tenho um talento para tal. Vai se inscrever na próxima edição? Não danças nem. Não danço nada? Quer dizer que eu não danço nenhum? Não sei, talvez na próxima edição queira se inscrever, dá lá um toque. Qual deles? Aquela coisa que parecia do milíndro, mas não era. Já está cheio. Ah, ela está cheia. Não sei mesmo. E tu, sabes dar? Eu não, por isso é que vim para aqui, vim para vir aprender hoje. Lá, Jú, Lá, Jú. Lá, Jú. Lá, Jú. Boa. Eu vou dar todo o meu capital. Todos os toques. Todos os toques, Lá, Jú, tudo. Ai, mano, moça, tu queres me vergonhar? Tens a dizer que eu quero te conquistar. Eu tenho a certeza que tu estás a se enganar. Porque contigo eu só queria dançar. Dizeste que na coxu já estava a pegar. O teu cabelo, eu estava rendereitado. Duas colegas. Hoje, quer dizer, elas são repórteras, mas hoje vão fazer o papel de entrevistadas. Todas lindas. O que se passa? Vocês estão a arrasar. Credo, eu quero mostrar a roupa. Isto tudo é vosso? É. Isso é meu. Tudo. Isso também é meu. Credo. E o make-up, se senhora está a combinar com o vestido? Foi difícil escolher a roupa? Foi complicado. Não, não foi. O batom está a combinar com a blusa? Obrigada. Está a sair banheira necessário aparecer bonita hoje. Um momento de confraternização com os vencedores do Bounce. É um motivo de satisfação para mim ver que o projeto deu certo. E que este ano respondeu a expectativa de todos aqueles que estavam à espera da segunda edição. Quem namorar comigo? Quem? Quem namorar comigo? Quem namorar comigo? Quem namorar comigo? Quem namorar comigo? Eu sou un corre. Vocês são muito agitadores. Está tudo de uma boa. 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 Não se encosta um coche. Eu sou VITER COCHE. Amigo dos JUSSOTORES. É monitors. Está muito agitadores. Podemos sair para fora Uma moça encosta em coxa Eu sou Peter Roche, amigo do Jusco Não vim só no papel de convidada Como também de repórter Vou fazer reportagem, Dina Mamã, também? Também, porque o bom é ser um programa E o programa tem que continuar Mas mãe, afinal é bem baixinha, é? Ferraram-me na altura A minha mãe não bebia muito leite Nem comia muita cenoura Quando estava a gravidade a mim Olha, mas é tão linda, tão linda Como a boquinha tão fofa Beijinho Beijinho para ti também Bounce Bounce Lá joão, lá joão, tudo-do lá joão 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 Já tá cheio, já tá cheio Já tá cheio, já tá cheio Lá joão, lá joão, tudo-do lá joão Falar de bounce é falar de dança Falar de dança é falar dos próprios toques Eis aqui o homem dos próprios toques Não é verdade? Sem dúvida Será que sabes dançar? Bem Os meus amigos dizem que eu sou perna de pau Mas safo Queremos ver um bocadinho Eis aqui um colega meu Cali, o nosso grande câmara Hoje também vi esta festa do bounce Sim, hoje eu vim Cheio de estar do outro lado De um abraço ao pintor Estou do outro lado a Fiel Mário Meu colega, repórter da imagem Então tive a oportunidade de hoje Vim me divertir um bocadinho Deixar as câmaras Mais uma colega da TPA2 Tudo gente gira, fazer o que? Tudo bem Tudo ótimo, Dina Também estás muito bonita Parabéns Aliás, como sempre Feliz Natal a toda a família A família rulana Especialmente as crianças Exatamente Porque elas é que mandam Elas é que são o futuro do amanhã Do hoje e do amanhã Do hoje e do amanhã